Sei que nasci pra te adorar Nada e ninguém vai impedir Sinto prazer em te adorar Pois foi pra isto que eu nasci Estar diante do altar É um privilégio para mim Hoje vim te adorar Nada e ninguém vai impedir Já tentaram me fazer parar Já tentaram me calar Já forjaram armas contra mim Mas o Senhor beleza por mim Enquanto Ele beleza eu adoro Adoro em qualquer situação Adoro de todo meu coração E quando o meu corpo aqui vindar Lá na glória vou continuar Adorá-lo Enquanto eu viver eu te adoro Em qualquer situação eu te adoro Se é na bonança eu te adoro Se é na escassez também te adoro Enquanto eu viver eu te adoro Em qualquer situação eu te adoro E quando o meu corpo aqui tombar Lá na glória eu vou adorá-lo Estar diante do altar Estar diante do altar É um privilégio para mim Hoje vim te adorar Nada e ninguém vai impedir Já tentaram me fazer parar Já tentaram me calar Já forjaram armas contra mim Mas o Senhor beleza por mim Enquanto Ele beleza eu adoro Adoro em qualquer situação Adoro de todo meu coração E quando o meu corpo aqui vindar Lá na glória vou continuar Adorá-lo Enquanto eu viver eu te adoro Em qualquer situação eu te adoro Se é na bonança eu te adoro Se é na escassez também te adoro Enquanto eu viver eu te adoro Em qualquer situação eu te adoro E quando o meu corpo aqui tombar Lá na glória eu vou adorá-lo Enquanto eu viver eu te adoro Em qualquer situação eu te adoro Se é na bonança eu te adoro Se é na escassez também te adoro Enquanto eu viver eu te adoro Em qualquer situação eu te adoro E quando o meu corpo aqui tombar Lá na glória eu vou adorá-lo Lá na glória eu vou adorá-lo Lá na glória eu vou adorá-lo Lá na glória eu vou adorá-lo